Música Lá de coração o cachorro solta aquele uivão Invade, retro, calimão, viva! Quando eu vejo as canelas de você Meu coração bate mais forte que eu Quando eu te vejo as canelas de você Porque você é o povo e eu sou o estupim E quando chego no riacho Vou metendo a mão por bate Arrancando o girassol Canto sempre um belo shot E tomo o cheiro do cangote Esse é o forró de Carabelas É o São João Música 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 Música